E a Croácia sai para o contra-ataque perigoso, bola enfiada aqui para o camisa 18, o Orsic vai no mano a mano, tocou para trás, a bola batida e o gol da Croácia! Gol da Croácia, Petkovic, uma bobeada da defesa brasileira, uma jogada nas costas do Danilo, o Orsic entrou, tocou para trás, ninguém cortou e o Petkovic de pé esquerdo vibra a Croácia! E eu estou vendo muita gente falando assim, é um time que sinceramente na hora que precisou de um teste, não parece um time que vença uma Copa do Mundo. Não, não parece, não parece. Foi perfeito, Arruera, seu comentário foi perfeito, a gente já tinha falado isso aqui, a Coreia foi um engano. O que eu estou vendo? O Tite, o Tite, puxa vida! Aquele jogo contra a Coreia foi um grande engano, né? É, iremos à disputa de pênalti, hein? E a outra coisa que você não faz é desafiar os deuses. Você não joga um gato de cima de uma mesa. Olha, é bem lento. Isso aí. Aí ele está numa terra muito, mesmo. Ali perto tinha um deus gato, inclusive. Não tanto tempo atrás, tem uns três golpes. Não se desafie os deuses, você não provoca. Os dois lados, superção e técnica. Vlasic contra Alisson, ele está nervoso, ele está tenso. O Vlasic, ele vai perder, eu estou sentindo que ele está engolindo saliva. Bateu o Vlasic, bateu! E o gol? Bateu bem, no meio do gol, no alto. Primeiro gol da Croácia no jogo. Olha, o Rodrigo é o primeiro pênalti, hein? Olha, isso aí me cheira aquela história de deixar o Neymar por último para se consagrar. Se a Croácia fez o primeiro, deixa o Neymar bater primeiro que já dá segurança. É o pênalti de segurança. O craque do time já faz e acabou. Mas vamos lá, Rodrigo. Vibração. Rodrigo, camisa 21. Partiu, Rodrigo. Vamos, Rodrigo. Bateu! Defendeu o Livacovic. Esse goleiro é foda, gente. Esse goleiro não dá mole. Nossa, ele é muito bom, né? Aí o Livacovic. Sigamos. É o Neymar, hein? Vai jogar essa bola longe, hein? Ah! De novo no meio. No meio do gol. Olha aí. Tá faltando técnica para o Alisson perceber essa cobrança dos jogadores croatas, hein? Partiu, Casemiro. Bateu e converteu. Gol do Brasil, Casemiro. O goleiro foi na bola, mas essa não deu para você, não. Essa não deu. Vamos devagar também. Chega. Você já pegou o que tinha que pegar. Vamos lá, Brasil. O Amundre te vai isolar. Vai perder. Vai perder. Bateu o Amundre. E te marcou. Caminhou, Pedro. Bateu e fez. Com muita categoria. É isso aí, Pedro. Vibração, Pedro. Bateu o Budimir. Ah! Quase que o Alisson perdeu. Pegou. Foi o Ossite 18. Ele fez o quarto gol. A Croácia não perdeu nenhum pênalti, hein? Vai, Marquinhos, para a seleção brasileira. Caminhou. Bateu na trave. Tá bom. Tá bom. Tá bom. O Brasil está eliminado da Copa do Mundo. Vibração da Croácia. Agora, que diga-se de passagem, essa eliminação está na conta do senhor Tite. Essa eliminação está na conta do bife folheado a ouro. Essa eliminação está na conta da soberba. A soberba. A falta de profissionalismo, de foco numa Copa do Mundo. Não se sai para comer bife folheado a ouro numa Copa do Mundo. Todo deboche que esses jogadores se uniram de lá para fazer contra o Casa Grande, que chamou a atenção contra o profissionalismo deles. E agora, será que vai ter postagens nas redes sociais? Será que vai ter meme? Será que eles vão comemorar? Ainda pouparam o Neymar, né? Porque eles podiam botar o Neymar começando o Neymar. Exatamente isso. Não, isso. Não, é para o menino Neymar. Não, é para o... Não, é para o... Não, é para o... Não, Daphne. Era para o menino Neymar se consagrar batendo o último pênalti. Era isso. O pênalti da vitória. É porque eles não podiam perder esse pênalti logo de cara. Outra coisa que eu vou trazer aqui, porque eu não achei correto a dancinha do Tite. A dos jogadores, sim. Embora todo mundo... Eu não quis entrar em detalhe. A dos jogadores, sim. A do Tite, eu achei exagero. Ele, como técnico, não deveria ter entrado naquela dancinha. E o Brasil, hoje, ele entrou com uma certa soberba em campo. E a gente comentou isso aqui. Como se a qualquer momento pudesse ganhar... Era toquinho para lá, não é? Fizeram 1x0 na prorrogação. O Neymar já estava querendo brincar com a bola. Perdeu uma bola boba. Não levaram a sério a Copa do Mundo. E como o Arueira falou antes de sair, dava para perceber pelo futebol apresentado que essa seleção não tinha time para ganhar a Copa do Mundo. Eu acho assim, sabe? Esse último gol agora, na prorrogação... Gente, isso era tão fácil de ser evitado. Pois é. E é isso tudo. Mas era só evitar o gol. Foi uma bola perdida na área deles. É. Assim, o cara estava praticamente sozinho ali, né? É. Eu gostaria de ver também as manifestações dos mosqueteiros do Penta. Lá na tribuna. Que poderia ter focalizado eles agora, que eu queria saber. Eu queria saber... O Vinícius Júnior ontem na coletiva deu uma lapada. Na minha folga eu vou para onde eu quiser. Eu como o que eu quiser. Um jogador que sempre foi muito humilde. Um jogador que cresceu muito na sua carreira. Mas é aquela história, né? Tem um ditado que diz que... Um bicho que não anda como morcego... Me socorram aí. E o Vinícius Júnior começou a andar como morcego. Sem ter asas o suficiente e sem conhecer bem a noite. Né? Tá aí. Eu acho essa eliminação vergonhosa. Também acho. Até porque, tirando o jogo contra a Coreia, a seleção brasileira não jogou nada nessa Copa do Mundo. Nada. Essa é a grande verdade. Não sei se vocês concordam. E eu tô chateado, hein? Eu tô chateado. Exatamente isso. O time, mais uma vez, né? Porque a mesma coisa, o Brasil tem feito isso com... E eu tenho a sensação de que isso tem muito a ver com esse conservadorismo interno do time. Com essa falta... Com esse foco no dinheiro que é especial. Com essa ideia de... É uma falta no individualismo, né? Um individualismo. Um individualismo. Um time coletivo. Essa broderagem da seleção na fraternidade. Essas parcerias, né, Aruel? Os parças, né? Os parças. Que vivem se defendendo. É, é. É uma ação de quadrilhos. Isso tem que acabar na seleção brasileira. Eu acho que o ciclo do Neymar vão dizer que é oportunismo e que a gente esperou o Brasil perder pra falar. Não. O ciclo do Neymar na seleção brasileira deve acabar aqui. Nesse jogo. Chega de Neymar. O Neymar já provou, e eu já dizia isso aqui, que o Mbappé era jogador de Copa. E o Neymar não é jogador de Copa do Mundo. O Neymar não é jogador de Copa. Você não vai ver esses meninos se ajoelharem pra protestar contra o racismo. Você não vai ver nunca esses caras. Quando o Casagrande criticou pertinentemente, eles se uniram. Como a Aruel falou, a broderagem, os parças, surgiram memes, fizeram piadas com a dependência química dele. Ex-jogadores se uniram. E esses jogadores que estão lá... O Daniel Alves fez um videozinho simulando que tava salpicando ouro na carne. O pandeirista que só foi lá pra tocar pandeiro. O Neymar está chorando. A tropa é o espelho do comandante. Ele chora assim como o presidente chorão e covarde que ele apoia. Agora chora, Neymar. Ele chora por ele. Ele chora por ele. Exato. Ele não está chorando pelo time. Ele chora por ele. Porque ele, em Copas do Mundo, ele é um jogador perdedor. Ele não justifica a fama que ele tem no futebol mundial. E eu tô chateado mesmo. Eu tô me contendo aqui pra não usar um vocabulário de bar aqui. Não é. Porque é impossível. É uma vergonha. São jogadores de TikTok. Tá dizendo aí o... Mas é exatamente isso. Tchau. 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 Tchau.